A gente volta a falar sobre os riscos de ataques de cães sem coleira e sem focinheira. Pois é, direto de São Mateus, o Jota Barbosa traz esse alerta pra gente. Olá, Barbosa! Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein, Cláudio? A vítima foi um comerciante que fazia caminhado no calçadão do Balneário de Guriri. Nossa reportagem procurou um adestrador de cães para saber por que tantos ataques e o que fazer durante uma ameaça. A reportagem é de Kaila Vitória. Adestrar um cão não é uma tarefa fácil. Conhecer e respeitar a individualidade de cada animal é essencial. Para entender melhor esses desafios e obter dicas valiosas, conversamos com um adestrador, que compartilhou um pouco da sua trajetória. Na época dos anos 80, houve um exercício militar na cidade e a escola trouxe os alunos para ver o exército aqui na cidade, principalmente em Guriri. E meus amigos todos se encantaram com os soldados, com as metralhadoras e tudo. E eu me encantei com um cão que estava descendo dos aviões, um búfalo, do Rio de Janeiro. E a partir daí, eu conversando com os soldados, eles me deram um cartãozinho e eu falei, eu vou ser adestrador. Existem diversos fatores que influenciam na personalidade e no comportamento do animal. A raça, o ambiente, as experiências passadas e até mesmo o relacionamento com o tutor. Na primeira escolha, quando você está na matilha ali com o bebê. Então, aquele cão que disputa ração, briga com o irmão, esse já é um cão que você já deve ter maior atenção com ele e pulso firme de liderança. Porque é um cão que vai crescer querendo mandar na matilha. Independente se é uma matilha humana, se é dos caninos. Ao ensinar comandos básicos e reforçar comportamentos positivos, os tutores podem criar um ambiente de respeito e confiança. Sempre colocando no animal para fazer os exercícios, migrar, que a gente chama de fazer a caminhada de 30 minutos, socializar eles com os outros animais e sendo impondo ele com carinho. Pedindo para estar fazendo exercício, mostrando o exercício primeiro, evitar a fala, fazer mais toque. Cansar o animal para você ter um exercício através do carinho, com ele cansado, ele vai se render. E você vai ter um animal que vai realmente dar ouvido, obedecer. Para ter um cão de guarda, é preciso que o tutor tenha o pulso firme. O extinto protetor e territorialista desse animal pode chegar ao longo do tempo. Nós temos um dilema aqui, o que acontece? Compramos um hot valley e queremos criar como pudro. Isso não pode. É uma raça de guarda. Só que o homem está brincando de Deus, mudando geneticamente, colocando algumas partes de outros animais no comportamento de cães de guarda. Mas o DNA nunca muda. Então hoje, se você comprar um canicoço, um hot valley, um dogo argentino, você vai ter um cão na matilha dócil com você, até o oitavo mês. Depois do oitavo, ele vai tentar testar o seu poder de fogo, a sua defesa. E o meio de ele mostrar isso é com a boca. Às vezes é no seu filho, na visita, e você não está esperando, porque ele foi sempre um cão dócil. Entender como agir ao se deparar com um cão agressivo, faz toda a diferença nessa situação de perigo, tanto para a pessoa, quanto para o animal. O adestrador passa orientações do que fazer. Primeira coisa, gente, vocês criadores de cães de raças pesadas, como eu citei, hot valley, dogo, doberman, usem a coleira, o enforcador. O nome enforcador não é para enforcar o animal. Mas no caso desse, você tem aonde você segurar. Nunca põe a mão diretamente no animal. Se você tiver a mochila, põe na frente. Se você tiver uma camisa, põe na frente. No último caso, no caso de um homem ou uma mulher forte, abraça o animal e tira ele do chão, afastando seu rosto. Algumas pessoas falam que para pegar na perna, o cachorro pode pegar seu braço, pegar seu rosto, e coisa pior que vai acontecer. Então o ideal é que o animal sempre tenha um enforcador, uma correntinha lisa, onde você possa estrangular o animal, mas sem maltratar ele. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, na edição de sexta-feira. Forte abraço e até lá.